O inverno chegou de com força aqui e tá na hora da gente montar o nosso armário cápsula de inverno. Bom, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho pra receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. E se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Larissa e hoje a gente vai falar de um tema que vocês gostam muito, que é o armário cápsula. Como vocês já estão acostumados aqui com o esquema do armário cápsula que a gente faz, eu vou colocar aí uma linda e maravilhosa música de fundo, bem legal, bem animadona, pra você ver aí todas as peças que eu selecionei. Bora! Então pra quem acompanha a gente lá nos stories, vocês viram que já tá fazendo um frio surreal aqui em Londres, mesmo que a gente ainda não tenha entrado no inverno. O inverno oficialmente começa dia 21 de dezembro, né, eu acho. E o que eu tô achando muito legal é que assim, esse daqui é o meu terceiro inverno aqui em Londres e eu acho que definitivamente eu aprendi a me vestir no inverno. E eu acho também que o meu corpo acostumou bastante com as temperaturas, porque eu já não preciso de tanta roupa quanto eu precisava antes. A Larissa da edição aí vai fazer a contagem de quantas peças a gente teve nesse armário cápsula e vamos colocar aqui na tela. E como sempre, os sapatos a gente não bota nessa contagem, porque vocês já estão cansados de saber, tenho só seis pares de sapato. Pra quem não viu esse vídeo ainda, o link está aqui. Pra quem viu o vídeo do armário cápsula de outono, teve várias peças que eu coloquei lá que eu não usei. Vocês lembram que eu comentei que eu ia colocar algumas peças só caso eu enjoasse, eu coloquei uma saia, um shorts e uma saia longa. Agora no inverno eu não vou colocar essas peças, porque definitivamente eu não vou usar essas coisas, não tem a menor possibilidade disso acontecer. E mais uma vez, eu não coloquei as roupas de ficar em casa. Eu sei que eu estou devendo esse vídeo pra vocês. E eu sei que pra quem está no Brasil aí, a gente está em estações diferentes, mas talvez esse armário cápsula sirva de inspiração pro meio do seu ano. Talvez você nunca chegue a usar essas peças, porque aí onde você mora não faz esse frio que faz aqui. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu joinha se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!